Mais um dia de Rock in Rio, que emoção amiga! Sim amigo, quanta coisa incrível pra gente viver aqui! Inclusive, olha a Arena Itaú, que perfeita! Pra você que tá de casa, você vai poder acompanhar as apresentações dos artistas exclusivamente pelo TikTok! Não, demais! Essa collab do Itaú com o TikTok tá incrível porque afinal o Rock in Rio também é pra quem tá acompanhando de casa! E João, quero te fazer um convite! Na verdade, não somente eu, eu e o Itaú, que é o patrocinador massa do Rock in Rio que o palco é todo seu, você já sabe! Agora a gente quer saber como que você vai ocupar esse espaço! Ué amiga, tá fácil demais! Se o palco do Rock in Rio também é meu, eu vou chamar uma galera pra poder subir nele comigo também! É isso! Bora! E já que o palco também é meu, aqui não vai ter só música não, viu? Tem muita diversão com vários espaços que o Itaú preparou pra gente! E eu vou ali agora, na Roda Gigante! Vambora! Galera, eu já tô aqui de cima da Roda Gigante! E dá até um friozinho na barriga porque dá pra ver a cidade do Rock inteira! Essa galera tá chegando! Tá a coisa mais linda do mundo ver daqui de cima! Olha lá, vai rolar vários shows legais na Arena Itaú também, viu? Então se liga, então se você estiver pela cidade do Rock, já passa lá pra poder conferir vários shows que o Itaú preparou porque afinal o palco também é seu! Gente do céu, eu quero ir de novo! Por favor, Itaú, me deixa ter essa oportunidade mais uma vez! Eu quero rodar mais uma vez aqui! Mas é muito massa, muito massa mesmo! Vambora agora conhecer os outros espaços que o Itaú preparou pra gente! Partiu! Pessoal, olha só onde eu vim ocupar o meu palco aqui no Rock in Rio! Nesse espaço lindo, super divertido, belíssimo, que é o carro a céu do Itaú! Eu tô aqui com a Vitória! E aí, Vitória, tá se divertindo? Eu tô, tô adorando, eu acabei de chegar, já vim correndo pra cá pra poder ir no carrossel! Tô me divertindo, tô com a expectativa grande, tô muito ansiosa! Tô aproveitando tudo, vendo todos os shows possíveis, indo em todos os brinquedos, vim aqui no carrossel, peguei brinde, que é o copo! Não, isso é muito legal, porque se você brinca e vai tanto na Roda Gigante quanto no carrossel, você ainda leva um brinde de presente, né? Pois é, eu amei o copo! A gente já tá até abraçado, eu e a Juliana, porque o Rock in Rio é isso, é da gente fazer novos amigos! E olha só, eu tô sabendo que você já tá sabendo que tem show rolando na Arena Itaú, não é isso? Tô muito ansiosa pra lá! Saindo daqui, eu vou pra lá direto! Não, e tem vários shows superlegais, superincríveis, que o Itaú preparou pra gente lá na Arena Itaú. Eu fui lá, e o espaço é muito legal! Alisson do Céu, a sua jaqueta! Não, vem cá, vem cá, vem cá! Mostra a sua jaqueta pra galera! Foi você que fez, Alisson? Foi eu que customizei! Há muito tempo atrás, é, o meu sonho tá aqui, tô vivendo um sonho! Tem tudo a ver com isso aqui, com diversão! E eu falei, um dia eu vou vestir essa jaqueta no Rock in Rio e tô aqui realizando esse sonho! Você foi no carrossel já? Como que foi essa sensação? Ai, foi muito gostoso! Foi, tipo, voltar à infância! Minha mãe ficou gravando e ficou super feliz, assim! Esse espaço aqui remete à minha adolescência e viver tudo isso aqui é maravilhoso! Eu senti uma criança de novo, o menino rodando ali, o negócio no carrossel, a gente rindo sem parar, foi muito engraçado! E além de lindo, né? Ele é lindo, olha só essas luzes, os cavalinhos! Porque você vem pra cá com a intenção de conhecer tudo, não só a música! Tanto eu cheguei, já vim logo pra poder ir nos estantes, vim correndo aqui no Itaú pra ir no carrossel, depois vou lá na Roda Gigante! Então, assim, você vai misturando tudo, né? Tem tudo a ver com o Rock in Rio, né? Além dos shows, esse espaço aqui pra entreter todo mundo! Então vamos se divertir, não é isso? Isso mesmo, gente! Aproveitar tudo, principalmente esse carrossel maravilhoso! Muito obrigado ao Itaú! Como eu falei, tô muito feliz e é isso aí! Ai, obrigado, Alisson! Tamo junto! E aí, João? Conta pra gente como que foi tomar o palco pra você! Amiga, foi incrível! Eu fui na Roda Gigante, vi a Cidade do Rock lá de cima, conheci o carrossel e eu vou te falar uma coisa! A galera tá sabendo que aqui no Rock in Rio o palco também é deles, viu? É isso! O Itaú mandou bem demais na missão de fazer todo mundo se sentir em casa no Rock in Rio! É isso aí! Valeu, galera! Obrigada! Uau!